Tu... Oh! Você é louco? Não, isso é um absurdo. Esse refrão é um absurdo. Esse refrão tremendo de um absurdo. Salve, galera! Já tô de volta. E seguinte, hoje a gente vai ter uma coisa meio diferente aqui, que eu nunca fiz antes, né? Vai ser duas reações em um, né? Vamos conferir dois álbuns aqui, dois álbuns solos das integrantes do Mamamoo, a Moon e a Win, né? E esse aqui é mais um pedido da Isabel e Stephanie, né? Que tem pedido várias coisas do Mamamoo aqui. E eu decidi incluir essas duas reações em uma, né? Por conta das férias, vou viajar e tudo mais, né? Então, ao invés de gravar dois vídeos separados, como eu tô bem na correria aqui, eu vou incluir os dois no mesmo, tá? Espero que você não se importe, Isabel. Espero que você goste de ver esse vídeo mais longo aqui. Então, sem mais enrolação, já vou abrir as letras coreano-inglês aqui só pra acompanhar mais ou menos. Não esquece de conferir a playlist do Mamamoo aí no cardzinho, se você chegou agora, nunca viu nenhuma reação minha delas. Tem bastante coisa mesmo, só que alguns conteúdos são exclusivos pra quem apoia o canal, já que eu não recebo nada com esses vídeos, né? A única forma que eu tenho de manter meu trabalho aqui é com o apoio dos membros. Então, caso você queira ter acesso a mais conteúdos do que já tem aqui, tem tudo lá na playlist, né? Dito tudo isso, muito obrigado, Isabel, por mais um pedido. E bora conhecer primeiro aqui o EP Sequence, né? Com seis, né? Seis de Sequence. Muito legal. É... muito curioso mesmo. Um, dois, três e... play! Já começou totalmente diferente do que eu esperava. A guitarra é meio processada digitalmente ali pra ficar mais lofazinha. Pera, o R&B da Moon? Tá vendo? Como eu realmente não conheci elas... Esse aqui é bem modernão mesmo, né? Esse processamento vocal também, um pouquinho mais carregado, é novidade pra mim. Me faz pensar naquelas coisas do cérebro, manja? Sei lá, eu me imaginei dentro de um cérebro agora, tá ligado? Parada meio microscópica. Assim, todos esses sons... Atriz aí, vamo. Mirani, desconheço. Hum! Tá. Hum! É tipo um papel de school que soa moderno, né? Tá. Uma coisa que eu vou ver bastante aqui, acho, é a Moon cantando, que eu adoro. Além do rap. Normalizando com ela mesma. Mano Tá Eu sempre me choco Com a versatilidade dos artistas Que eu vejo aqui É impressionante Até agora Esse álbum tá soando Bem modernão mesmo Mas essa tem um groove Mais outro que a primeira Eu adorei essa melodia Trocando vocais Que legal Essa é a minha parte favorita A primeira acho que foi só uma intro Mas ela foi mais meia vibe Sonoramente falando Mas essa foi bem legal As duas foram um lado da mão Que eu nunca vi Seu E não é Aquela que tem no TXT Isso aqui é meio R&B também Eu sou meio ruim com esse tipo de coisa A produção Soa bem diferente Das produções do Mamamoo Até agora Bem mais digitalzão A voz dela é bem bonita né Bem menos instrumentos aqui né O grave da mão é muito único É muito metálico Esse um parece tipo uma batida no tambor Mas acho que é o vocal né Mas a galera do Kpop Deu um treino absurdo assim Na entrega né Olha Parece tudo Muito milimetricamente Trabalhado Boa deixar É o que a música faz mesmo né Talvez meu favorito Até agora Certo É bem diferente do Mamamoo né Assim como os outros O outro solo Que eu conferi até agora né Que foi o Maria da Ruaça É Os acordes são meio parecidos O rap dela é muito carismático Acho que eu já falei isso né Você vê o sorriso no rosto dela Imediatamente Em BTI Será que tem referências a isso? Nessa música? Além disso né Gosto Nossa mano Olha esse baixão Parambanã Essa quebra foi diferente aí Ok O som de vidro quebrando Eu nunca escutei um heróide tão agudo assim na minha vida Nem o scratch tão agudo assim Ponte já Acho que o pau-sefrão vai ser só no último né Muitos vocais de fundo deslizantes nesse álbum né Muito bem organizado É muito absurdo É muito absurdo Eu fiquei um tempo sem produzir então eu meio que parei de Me imaginar fazendo as coisas que eu ouço aqui Porque é isso que me fazia eu me impressionar tanto com as músicas Era justamente pensar no trampo né Que eu teria que ter pra fazer isso Enquanto eu tô longe de produzir algo assim Mas agora meio que eu lembrei Ok Mais chill agora Será que essa vai entrar no tizinho também ou nem Que louco né Finalmente escutar uma música Da Moon Melódica né Vou colocar na frente Eu tenho alguma coisa com esse talinho Em produção eu adoro ouvir É muito gostoso Porque é mais de um assim na esquerda e na direita Legal sentir a abertura Nossa brisa Aí falta aqui da rinha É legal que o beatzinho veio mas Não soou tanto Da parte mais chill da música Olha o que A abertura desses vocais é absurda E eu acho que eles estão cantando a mesma nota Só que é cantado de um jeito tão diferente Que parece uma super abertura Uma super harmonia Muito louco Não era tudo que eu queria Uma música assim da Moon com tanto destaque O local melódico dela assim Que prato gostoso velho Do 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 Será que do 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 quer dizer alguma coisa em coreano mesmo Eu achava que era só uma onomatopeia Porque tem a música do Blackpink lá sabe Gostazinha Minha favorita ainda é Shutdown Foi a que na minha opinião teve as melhores melodias Esse álbum tem muita textura É tipo tudo bem processadão mesmo Que é uma coisa que tem muito nas produções modernas né E a galera meio que se cansou dos sons normais Banja Geralmente a ideia é pegar um som e criar algo novo Com aquele som É uma levada assim que você não espera Guitarras tão pesadas assim Que louco mano Essa junção Eu gosto como ela se transforma né No vocal melódico e no rap São tipo duas facetas Adoro Paleta descendo assim no violão Muito gostoso de ouvir Vai voltar o rockzão E combinou mano Combinou e ficou diferente Agora mais violão né Tá aparecendo Ok 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 Eu ia voltar pra pegar o high note mas ela repetiu Isso era uma coisa que eu queria ouvir também Ah filtrou Não essa é minha segunda favorita Continuação do vocal Continuação do vocal Na verdade assim Vendo os projetos solos a gente só percebe né Quais são os estilos que o artista mais curte né Qual a identidade dele Mas não necessariamente dá pra colocar o artista numa caixinha né Porque esse álbum foi uma mistura de várias coisas É até difícil dizer né Porque a gente teve um pouco de R&B A gente teve rock também A gente teve um pop mais old school A gente teve um pop mais moderno Umas paradas mais hip hop mais rap né Então é realmente bem difícil de definir Quando eu penso na Moon Eu penso em diversão né Essa é a palavra que me vem à mente Eu acho que é uma forma melhor de você perceber a identidade assim De um artista no kpop do que só o gênero em si né Então você pega por exemplo a Selfish Uma música que pra mim define bastante a Moon né E nesse álbum a gente teve um pouco disso Eu gostaria talvez de Sei lá Eu gostaria de escutar um outro álbum dela Talvez um dia Mais na pegada da Selfish Não necessariamente nos estilos né No gênero das músicas Mas na entrega assim Naquela vibe mais fofinha Mais alegre Que me parece o primeiro momento Ser a vibe dela Entendeu É o que eu pego aqui assim Como um baby mumu né Mas o álbum foi muito bom O instrumental dele foi perfeito Em questão de melodia né Que é o que eu geralmente mais curto Não caiu tanto assim na minha vibe A que eu mais curti foi a Shetown né Foi a que teve melodias mais pegajosas ali pra mim No Nutsi que eu curti também E essa última né As outras já não caíram tanto na minha vibe É questão de gosto pessoal mesmo E agora eu vou conhecer um pouco da Wynn E eu já sei né Por conta dessa própria experiência com a Moon Eu sei que eu não posso esperar só Ah vai ser um álbum de R&B né Agora que eu sei que ela gosta de R&B Eu não posso esperar só isso né Eu tenho certeza que ela vai me impressionar bastante aqui né E vai ser Ai vai ser lindo Eu adoro você sabe Eu adoro demais a voz da Wynn 1, 2, 3 e Play Watercolor Oh Tá vendo Você acha que já vai entrar o beat Mas não Olha Ainda não tô o Kiki O grave do Kiki Só aqui só Nos mix Feio Peguei um pouco da vibe da Jinga aqui Isso tem bastante no Mamamoo né Essa preparação pro refrão falado E teve no álbum da Moon também Eu esqueço as vezes Que é o in Magia dos Belch também Tipo uma solar Sua cropzinho Será que é o vocal dela mesmo né Que foi a mais grave A gente nunca tem como saber Na real Tá bem pesadão mesmo né Instrumental Não um pesado de agressivo Tipo Bem forte Que louco o Ptifter no vocal dela Como ela tem o vocal bem Leve e agudo Fica muito louco Você colocar o Ptifter no vocal Gostei Que louco mano Peguei um super vibrato ali no fundo Não sei se foi ela Guarda aí Trampo Muito trampo Tipo uma Dreamer um pouco mais sintetizada né Pra esses vocais Cortados Esse nome no meu é estranho PH1 É um teminha que não tá ali só pra Movimento Ele estourado já é muito bom Como é difícil né Oh velão Bem melancólico né Muito difícil definir os gêneros Não dá Não precisa né Não esse fur foi tipo Win no meu nutshell O jeito dela de cantar Muito bom Fofinho Diferente no timbre dele Mais agudo que a maioria dos rappers Que cantam assim Rap melódico também Gostei mano Não Não essa música tá bem legal mesmo Eu não sei como ela faz isso O primeiro ataque dela Nas sílabas Ah 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 sabe É muito lindo Parece que ela dá uma Micro quebradinha ali Que você não consegue nem ouvir direito Mas Vamos Ai Som de algo desse Junto com o violão Nossa eu tô viajando Que mágico Era esse som Parou Não a separação vocal Da produção é absurda Tipo Aquele iê iê dela O quanto ficou separado Do assovio Mágico velho Talvez eu curta mais esse álbum Que o Sequence Até agora tá mais Caindo no meu gosto É tipo uma música Que traz aquela vibe De performance de banda Só que muito mais minimalista Agora cresceu um pouco mais Mas ainda assim Bem tranquilinha Sabia Muito bom Adorei adorei Gostei da assim Talvez minha favorita De hoje Até agora Talvez Não tem como lembrar De tudo de cara Mas Nossa Essa eu curti Estou sentindo uma vibe De floresta Nossa Parece que eu tô na floresta O sol passando assim Entre as folhas Mano que Vem Agora parece que tipo Eu tô me afastando Da floresta Tô começando a voar Igual uma borboleta Vou terminar a música Nas nuvens É isso? Espera Isso foi muito lindo Chora Nossa Tá muito lindo Essa música Não Isso é um absurdo Esse refrão é um absurdo Esse refrão tremendo De um absurdo E esse sintezinho Que fica desde o começo Da música Os acordes que ele faz Com essas notas São muito melancólicos E esperançosos Ao mesmo tempo Nossa Vem Mano é raro Você vê vocais Que combinam Tanto assim Ou eu tô muito Ah Crescendo o violão Vamos Não Essa é a minha favorita De hoje Fácil 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 Muito fácil Velho do céu Eu tô em outra Outra dimensão Ok Fade out Nossa Não queria que essa música Fosse embora de mim Parece que tipo Esse fade out Fez ela Se afastar de mim Porque triste Não Esse álbum Pra mim Realmente Eu curto mais Tem bastante isso no K-pop É uma coisa que não se vê tanto no ocidente Esse estilo de produção Ela tem um domínio absurdo Além de dominar as transições Ela domina muito o ar Como forma de expressão Sabe Somos de bolhas Fecem bolhas Tudo girando na cabeça Muito louco Olha isso Esse álbum Eu vou pegar pra ouvir Inteiro sozinho depois Tem um gravezinho ali Mano, isso aqui me lembra músicas Tipo Bem antigas Nas mesmas, saca? Só que Processado digitalmente Músicas que tocavam em vinil Olha Os artefatos ali E até Não, eu tô viajando muito Não, eu tô viajando muito Bom, bom, bom Bom, bom Ó, o beatcash Esse som meio quebradinho Que produção sensacional, velho Olha o vocal Não, ela vai muito longe nos vocais de fundo. Não são só camadas, mas já... Tem uns sons nessa música que parece... Sabe caixinha de música? Só que tá bem processadão, moduladão ali. Eu não sei se é por conta da cor, mas eu pego muito a vibe de... Tipo o pôr do sol. Deve ser tipo uma semana só pra trabalhar as vocais de fundo. Muito ricos. Um diazinho ali. Tá vendo esse som quebrado? O Beach Crash. Ok, essa foi a última mesmo. Nossa, esse álbum... Não, esse Red aqui foi mais minha vibe, mano. Essa última música, ela me pegou mais pelo instrumental, né? Não foi uma das minhas favoritas em questão de melodia, mas teve algumas aqui no meio que... Nossa Senhora, acho que aquela Butterfly, né, foi a melhor música que eu ouvi hoje, na minha opinião. Tipo, foi a música que eu mais gostei. Tanto pelo cenário que ela criou, quanto pelas melodias e principalmente o dueto. Foi ela que teve o dueto, né? Aquela com o moço lá. Nossa, mano. É muito raro você ver vozes que combinam tanto. E é umas coisas assim que, tipo, a gente não tem tanto controle. Porque é coisa de frequência que vai além da produção, entendeu? Tipo, a pessoa tem um timbre ali que encaixa mais com as frequências do timbre da outra pessoa. Aí quando você junta, fica um negócio absurdo. Eu senti isso naquele dueto, mano. Nossa, a escolha é perfeita, mano. E novamente, né? Eu não encontrei aqui só um álbum de R&B, por exemplo. Eu não ouvi um álbum que parece com a 25 do White Winds. Na verdade, eu nem sei dizer se teve alguma música mais puxada pra R&B nesse álbum, né? Quem liga pra falar real, né? O que importa é... Tudo é música, né? Tudo é música. E... O fato é que, tipo, são misturas de várias coisas diferentes, né? Que formam esses álbuns. Hoje em dia, cada vez isso tá mais forte. No K-pop isso é mais forte ainda, parece. Não tem como colocar os artistas numa caixinha. São outras coisas que formam a identidade, né? Que às vezes é difícil de definir e nem sempre eu vou saber expressar o que eu penso. Eu espero muito que vocês tenham curtido essa reação dupla. Muito obrigado, Isabel, por mais um pedido. Adiantei aqui o seu pedido de novembro e dezembro. Espero que você goste de assistir. Eles dessa forma também. Vocês que assistiram aí no canal aberto, não esquece de dar uma conferida na playlist do Mamamoo, que eu coloquei no cardzinho no começo do vídeo. Tem muita coisa delas mesmo, né? Aí vocês dão uma olhada, vê se é do interesse de vocês apoiar o canal também pra ter acesso a reações de Mivis, por exemplo, letras, que já teve bastante lá. E, claro, as reações de álbuns, se corte também, que aqui no canal eu preciso que os cortes certinho, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui. E a gente se vê muito breve, galera. Muito breve mesmo. Valeu. Tamo junto.